Eu fico triste com tudo que está acontecendo porque, infelizmente, a gente não pode mais dar opinião, a gente não pode mais colocar os valores acima de tudo, valores de família, valores do que a gente acredita. Olá, amigos! Salve Maria! O campeão olímpico de vôlei, Maurício Souza, está tendo a sua vida destruída pela turma da tolerância. Só por causa de um simples post no qual ele se manifestou contra a criação de um super-homem gay. Ao saber do fato, a extrema esquerda esqueceu a tolerância em casa e ligou a sua máquina de moer reputações para massacrar o jogador. Em primeiro lugar, alguns famosos resolveram hostilizá-lo nas redes sociais. O Casagrande, por exemplo, cometeu um julgamento nada sóbrio ao afirmar que Maurício Souza seria homofóbico, covarde e mau caráter. Em seguida, os adeptos da ideologia de gênero exigiram que o jogador violasse a sua consciência, se desculpando pelo comentário feito na sua rede social. Eu vim aqui para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a minha opinião, por eu defender aquilo que eu acredito. E após as vitórias iniciais, os adeptos da ideologia de gênero resolveram retirar os meios de sustento do Maurício. Eles pressionaram os gestores do clube para que fosse demitido do seu trabalho. Eu estou passando por dificuldades no time, talvez eu venha a sair do time, por conta de uma opinião. A vontade de vocês foi essa e está sendo acatada. E conseguiram o fechamento das portas para futuras convocações do técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. A Igreja Católica ensina em seu catecismo que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados e que não podem, em caso algum, ser aprovados. Mas, ao mesmo tempo, a Santa Igreja Católica defende que nós não tratemos, de uma forma desrespeitosa, os indivíduos que cometem pecados de ordem sexual desta natureza. Acontece que a posição tolerante tem sido cada vez mais uma via de mão única. Muitas pessoas que sofrem de atração sexual por outras do mesmo sexo têm sido cooptadas pelas organizações de extrema esquerda, LGBT, e passadas a odiar de morte todos os cristãos. E o próprio jogador se tornou um exemplo de alguém crucificado pela agenda LGBT só por ter sustentado uma opinião divergente em público. O que eu acredito ser certo não é o que você acredita ser certo. E a gente tem que conviver com isso, cada um respeitando o outro. Não é porque eu coloco uma coisa que eu acredito ser certa que vai te ofender. Como você também coloca uma coisa que eu não acredito ser certa, eu vou te agredir, tentar com palavras, tentar converter a sua cabeça. Jamais. Cada um tem a sua opinião livre-arbítrio para fazer o que bem entende. Os bispos sabem que os católicos sofrerão perseguição por defender a moral sexual e ensinam que o termo homofobia tem sido utilizado pelas associações homossexuais para designar o comportamento de todos os que questionam e criticam a vontade de impor à sociedade a banalização e a normalização da homossexualidade. Ou seja, de acordo com a Santa Igreja Católica, as organizações de extrema esquerda usam o termo homofobia para estigmatizar, perseguir e cancelar todo aquele que repita as verdades de sempre ensinadas por Roma acerca do Sexto Mandamento. Por isto, declaramos apoio ao campeão olímpico de vôlei, Maurício Souza. Ele não merece ser massacrado pela mídia, ser demitido do emprego e ter as portas fechadas para a seleção, só porque emitiu uma opinião que se encontra de pleno acordo com a doutrina da Santa Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Terminamos sugerindo que todos acessem a conta no Instagram e deixe uma mensagem de apoio ao jogador. No intervalo de um dia, a sua conta já aumentou em quase 100 mil seguidores e, como católicos, manifestemos a nossa solidariedade ao jogador. E viva Cristo Rei! Música 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 Música